Na gravação de DVD do Cabaré de 2022, Leonardo com Bruno Marroni, o público ficou de pé ao Marroni cantar uma música fazendo a primeira voz. É sensacional, tem que respeitar o coronel. Roda a vinheta. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu like aí para o Marroni, para essa lenda viva que é o Marroni. Você está doido, velho? Nós que comparecemos ontem a gravação de DVD do Cabaré, que agora a formação nova é do Leonardo junto com o Bruno e Marroni. E ali, entre uma música e outra, rolou aquela resenha entre os três, né? E o Leonardo pediu para o Marroni fazer a primeira voz. E aí, acabou surpreendendo a todos e todo mundo ficou de pé, exaltando o Marroni. Que momento incrível! Sem muita enrolação, confere o vídeo completo aí também. E o mais legal de tudo é ver o Leonardo sempre exaltando o coronel, né? Você está doido? Confere aí. Ah, e o seu comentário é muito importante. O que você achou aí do vídeo do coronel? Ó, já vai comentando aí e assiste o vídeo. Trinta e sete anos atrás, o Marroni era sanfoneiro. Ele não tinha de... Marroni já teve umas quatro dúvidas, né, Marroni? É, eu tive um ano de Uriane. Eu tive vários nomes. Jardel, Ramon, Ziloc, um monte de nomes, né? Mas, realmente, graças a Deus, que me abençoou mesmo, meu nome abençoado, que Deus me deu de presente, foi o Marroni. O Bruno, não. Era esse montão de nomes. Então, quando eu comecei a cantar, eu comecei a fazer a primeira voz. Mas aí, realmente, eu vi que eu ia passar fome, eu e meu parceiro. Aí, eu resumi, falei, se a primeira voz eu não vou, porque eu vou passar fome. Eu vou me fuder e meu parceiro também. Então, é o seguinte, aí eu vi que eu nasci pra fazer a segunda voz. E aí, foi quando Deus colocou esse cara fantástico, meu amigo, meu irmão, na minha vida. Então, isso aqui é tudo por Deus. Então, Deus já trouxe, mudou você ir desse mundo. Eu também. Vamos cantar? Essa música é linda. Você tá buscando uma música mais linda que o... Você quer deixar ele cantar a câmera no canal? Quer cantar? Ele canta. Marroni, canta, cara. O pessoal te... Não é que vocês gostam tanto, Marroni, você canta aí, não. É, dá um Dó maior aí, porque o pessoal fala que ele não canta de primeira voz, ele canta. Canta sim. Dá um Dó maior. Não quer que ele não dá música, não? Não, não, tem que ser aquela. Aquela? Dá maior, dá maior. Quando acordei pela manhã Sente um perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao vento do acabado Tanto amor Tanta doçura Mas se o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E o que é, meu povo? E o que é, meu povo? E o que é, meu povo? Na doação total Pediu na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no terreno do desejo Nenhum corpo vai dormir Porque o amor perdia bis E outra vez Deus abraçando Tudo de novo repetindo E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair De nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente eu vi Você sair com a dor do seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Com loucos Nada mais cedo mais Porque morremos abraçados Desejo Na noação total Perdidos na loucura Desistir Você sair com a dor do seu corpo O que tem de falar Que é a dor do seu corpo Que é a dor do seu corpo Parabéns! 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 Parabéns é o seguinte, vou dizer uma coisa pra vocês. Marone! Marone! Eu tenho certeza que eu entendo mais do que quero que eu fazendo a primeira voz. Tá bom, Marce! Você é salvadinho, hein? Desculpa, mas eu vou chorar. Ai, Bruno. O interessante é tomar uma hora e não para conversar. O interessante é que assim, quando eu conheci o Leandro e o Leonardo, eles estavam cantando na barraca da pecuária na exposição em Goiânia. Não era sucesso. Estava começando. Estava começando. E quando eu olhei para o Leandro e o Leonardo, falei, Puxa, esse cara vai estourar. Já passou três meses. Estourou. Puxa vida. E nós fomos cantar. Fomos cantar nos bares. Cantamos quase dez anos para gravarmos o primeiro CD. Demoramos mais sete CDs, sete anos, para estourar nacionalmente. Quando nós estouramos, o povo falou assim, Como vocês desapareceram rápido demais. E aí, quando o Leonardo me apresentou o Bruno, me levou na casa dele, eu sentia a mesma energia. Eu era magrinho e parecia uma tripa, uma tábua. Mas você que está querendo dizer que eu estou um gorro? Não, não dá velho. Eu era bem magrinho. Nós, nós éramos magrinhos. Ah, obrigado. Nós éramos. Menos bonito. Mas então, assim, eu vi que eu tinha uma energia bacana. O Bruno tinha dezessete anos. Eu falei assim, que eu era mais tempo de estrada do milênio que o Bruno. Eu tinha dezessete anos. Você tinha vinte, irmão. Vinte pra vinte um, né? É, eu tinha vinte, você tinha... Dezessete. Dezessete. Aí eu falei assim, olha... Esse momento que eu tinha que acontecer ao todo, aí dá futuro. É aqui que eu vou amarrar minha égua. Ficar aqui. Tem visão, tem visão. Igual eu tive quando eu era do andar e você teve comigo. Visão empresarial. Visão. Visão. Teve visão. Igual a Boniana teve visão. A Mariane teve a visão quando ela me viu. Visão ruim. As coisas eram estranhas. E aí, turma, o que vocês acharam? Bom demais, né? Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.